Olá rapaziada, beleza? Lumen aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos trocar uma ideia hoje sobre a Jinxi, uma personagem que chegou na versão 1.1, é a primeira personagem que chega nessa versão e eu tenho algumas coisas para falar sobre ela, eu terminei de upar o level da minha, mas eu tenho que arrumar ainda as Ecos para poder deixar bem bonitinha, ela está com muita taxa crítica e pouco dano crítico, então faz uma diferença, não tem muito dano crítico, eu crito mais do que eu causo de dano no crítico, então isso é meio triste, mas eu vou melhorando ela com o tempo e eu queria falar um pouco sobre a versão que eu achei da versão, eu terminei o mapa 100%, acabei de completar tudo e eu sei que muita gente nos comentários falou assim, nossa Lumen, você já acabou o conteúdo do jogo, era para durar um ano, você fez em uma semana, eu sei que vai ter gente assim, mas cada um tem o tempo que tem para jogar, se eu só faço isso na minha vida, eu tenho que fazer direito, então o mapa dá 100%, não é um mapa muito difícil de completar, é bem tranquilo, naturalmente você vai pegar tudo do mapa, talvez as coisas mais chatinhas de pegar sejam as que ficam no subsolo, subsolo é bem chatinho, você tem a divisória dele e tal, mas quando você usa o map looter, ele mostra os baús, mesmo eles estando aqui embaixo, vai mostrar eles aqui em cima, eles aparecem aqui em cima, então eles não fazem a diferenciação, eu senti falta disso, eu acho que como tem as divisórias, seria legal se eu mostrasse os baús que estão embaixo, estão no meio, mas isso é coisa para outras versões, quem sabe eles melhorem isso, então eu peguei tudo, eu também completei o mapa, peguei a personagem, peguei a arma dela e tal, e eu quero falar alguma coisa dessa versão, porque tem bastante recurso na versão, tem até aqui a parte de você entregar os sininhos que você vai coletando, você entrega os sininhos e você vai ganhando recompensas, então aqui eu vou entregar os sinos aqui com vocês, porque nessa versão vem uma coisa muito legal, eu gostei bastante, além dos recursos que você ganha, você também tem os ups do Ressonance Chain, que é tipo a Ressonance, o up de cópias do seu rover, você tem o do Spectro, e você tem também duas receitas novas, eu não sei se tem mais receitas, mas tem duas receitas novas aqui, que eu quero falar um pouco sobre elas com vocês, porque são receitas que muita galera, muita gente que joga, a galera que joga, não dá muita importância para a receita, para as comidas e tal, mas eu valorizo bastante as comidas do mapa, eu vou ver se tem alguma coisa ali no presentinho, que geralmente pode acabar tendo, para a gente já complementar o vídeo aqui, porque eu não vim aqui ainda, eu guardei tudo para poder fazer aqui no vídeo com vocês, para a gente poder conferir a versão finalizada, vamos ver o que tem de souvenir aqui, tem sim, pelo visto tem recursos para trocar aqui também na lojinha, e receitas também, e as receitas vai ser o foco da nossa brincadeira aqui, porque eu gosto muito de trabalhar as partes de culinária do game, porque a culinária, ela tem bastante coisinha, tá ligado, para poder melhorar a conta, pufar a força da conta, e pelo que eu andei vendo, a culinária, ela trouxe, dá para pegar tudo aqui, depois dá para pegar uns shell credit ainda, então ó, fechamos tudo aqui bonitinho, pelo que eu vi da versão, a culinária, ela trouxe algo bem legal, mano, ó, eu vim até a cozinha aqui, para poder brincar aqui na parte de culinária, porque chegou umas comidas novas, que me chamou muita atenção, cara, quer ver, ó, reduziu o cooldown do grapple, beleza, restaurar a estamina, cadê as novas que eu peguei, ó, spice, aumentar a energia, essa daqui, ó, essa lemon brazier de pork, ela aumenta o drop rate por 30 minutos de eco, cara, ela precisa desse óleo, que faz no grocery, pega no grocery da Marie, onde que a gente pode ir lá, é lá na outra cidade? É lá na outra cidade, ó, Olha lá, eles estão vendendo aqui, ó, é, dá para comprar 10, 50k, você compra 10, eu acho que semanal, tá ligado? Ó, vai resetar daqui a 4 horas, e esse daqui também é muito bom comprar esse hotpot aqui, porque faz uma sessenta também, aí 50k, mano, dá para pegar 5, porque, tipo assim, o eco, como que ele funciona, cara? A gente chegou a fazer um vídeo aqui de eco, né, de drop de eco custo 3, né? Aí, ó, dá para pegar aqui, ó, 50% aumento de drop, de drop, ahn, fala que isso aí é efetivo, né, se você usar no seu personagem, não vale para coop, então, os amigos usarem no coop, não serve para você, tá ligado? Aquilo que fala na mensagem ali, tá? Mas se alguém falha no comentário, né, o esperito em inglês, né, cara? Ah, não, bem, claro que não, cara, isso daí é só para coop, não, que dali é só para você, no coop, né, caso você estiver no coop, é só serve para você. Então, ó lá, eu fiz a comida, cara, comidinha feita, é, deixa eu, deixa eu botar ela aqui embaixo, cara, eu estou bem, estou bem, tentado, enfim, esse drop aqui, tá? Ó lá, eco drop, fica 30 minutos, com o drop aumentado, então, qual que seria a ideia, tá ligado? Tipo assim, eu quero pegar o eco tal, porque eu estou querendo farmar, vamos escolher um eco aqui, ó, estou precisando dos passarinhos, nossa, os passarinhos é chato de pegar, não é? Será que a gente conseguiria, usando a comida, pegar com mais exatidão o eco? Tá ligado? Pode ser uma boa, tá entendendo? Tipo, ó, vou pegar, colocar a comida ali, é, os passarinhos, estão ali embaixo, vamos ativar, né, a comida, pronto, foi usada, tá, ok, não tem nenhuma coisa, nada aqui mostrando, que eu usei, mano, é perigoso, será que está funcionando? Ai, que medo, cara, tá, talvez eu tenha se escamado, porque não está mostrando nada ali embaixo, vamos ver, vamos ver se vai dropar logo de cara, tá ligado? Porque lembra que tem uma contagenzinha, que eu até, eu fiz aqui um vídeo no canal, falando, ah, a gente, a cada tantos, drop o eco, ó lá, com 50% a mais, não veio nada, mano, tipo, era para ter vindo, né, tipo, cara, 50% a mais, mano, vamos ver aqui, vamos ver o outro, então, sei lá, será que funcionou a comida? eu comi ela, mano, tá comido já, vamos, vamos no próximo passarinho ali, o que eu achei estranho é que não ficou nenhuma marcação, né, se eu tivesse algum buff ativo, sei lá, pesquisito, ó, outro passarinho aqui, ó, eu vou levar ele, não sei não, cara, acho que ficou escamado, hein, se eu não dropar agora, é escamado, cara, não dropou, mano, não dropou, não eco ainda, cara, já matei o segundo passarinho, é, eu acho que é escamado, mano, bom que já fica a dica para vocês aí, não façam, não façam, é bobeira, tá ligado, é sempre bom, né, cara, uns videozinhos, desse tipo, né, se eu passo a dica boa, tem as, as, as dicas ruins também, caramba, será que é escam esse negócio, porque eu matei o segundo e não dropou, mano, se é 50% a mais, tem algo de errado aqui, cara, porque tipo, não está mostrando nada na tela, tá ligado, tipo assim, se estivesse ativo, eu estou, eu estou meio preocupado, eu quero, será que está ativo, aí, agora tinha que dropar, porque eu matei dois, né, tem que, tipo, a ideia é dropar em sequência, vamos ver, a ideia realmente é dropar em sequência, porque quando você mata um, aí vai subindo, meio que o pitch, né, para poder vir, até meio que vir garantido, tá ligado, ela não dropou nada, tá vendo, vamos, vamos lá, mata mais um, então, quer dizer que eu matei dois, no terceiro veio, matei mais um agora, então, tipo assim, se eu matar um agora, e no próximo vim, não está aumentando nada, parece que eles, tipo, está naquela contagem ainda, tá ligado, que eu, até gravar o vídeo falando daquela contagem, a cada tanto, se você dropa, o próximo dropa, tipo, a cada tanto você mata, né, ah, pior que agora, veio ou não, logo, é, não sei, veio, não sei agora, vamos tentar matar mais um aqui, tem um ali em cima, ah, sei lá, mano, tipo assim, não aumentou muito, eu esperava que fosse ser algo mais, quase que sempre, sabe, matou bastante passarinho, a gente matou, é, dois, dois, três, não sei lá, vamos matar mais um passarinho aqui, se dropar agora, ó, tem um passarinho ali, um aqui, se dropar dos dois, é bom, galera, se não, se ele só dropar de um, é mais ou menos, não é, ah, mas é de boa fazer, não sei o que lá, o foda que não mostra o tempo, tá, tá estranho, mano, ela não dropou, não mostra um tempo, tipo assim, como que eu vou saber quando acabou, tá ligado, isso aqui é foda, tá esquisito, é como se fosse as outras comidas, que ficam marcadas ali embaixo, não tá mostrando nada, aí, ó, ele dropou, né, aqui na sequência, ó, não dropou um, pegou do outro, gente, é, assim, é interessante a comida, tá, não vou mentir, ela é tentadora, é, eu tô lotado aqui de coisa, né, lotou de, de bagulhinho aqui, ó, vou jogar fora, já, já eu vou queimar uns bagulhinho aqui, mas assim, é, não fica mostrando que você tá com esse efeito, é, eu senti até uma melhora, tá, não vou falar que não senti uma melhora, porque tá dropando, a meio que, é, até que eu dropou meio rápido, mas, sei lá, tipo, vai de cada um, eu acho que é interessante usar, pra poder farmar no dia a dia, mas, eu, eu esperava mais, tá ligado, tipo, eu esperava que fosse, dropar com mais exatidão, mano, tipo, cara, 50% a mais, do que já tem, é, tipo, é bastante coisa, e eu não senti, assim, eita, perco, eu já dropi, é, tá, tá, tá dropando, aí, eu acho que dropou todo mundo, né, todo mundo tá com drop aumentado, né, cara, tipo, vamos ver aqui, vamos matar esse bicho aqui, ó, aí, ó, dropou o eco dos dois, é, upou, tá, upou, upou bastante, tá, tá alto, vou matar aquele lobo ali, vamos ver, o lobo é o último, o vídeo vai ficar muito longo, né, cara, eu testando aqui, matando os bichos, vale, eu acho que vale a, vale o craft, a galera que tá farmando aí, eco, acho que valeu o craft, aí, ó, caramba, vale, pra caralho, vale pra caralho, é isso, então, pro vídeo, valeu, valeu muito, então, essa daqui, ó, eu gostei, tá, achei maneiro, vale a pena, farmar com essa parada, ativa, façam isso, tá, fica a dica aí pra vocês, é, peguem a comidinha lá, é facinho de craftar, coisinhas que dropam do mapa aí, ó, vocês podem pegar de boa, não deixem de matar os ecos com isso ativo, porque vocês estão vendo aqui, né, cara, parecia ruim, parecia scan, mas não, não é não, mano, tipo, realmente eu tô, tô dropando mais aqui, ó, é, é, sei lá, mano, gente, obrigado pelo vídeo, tamo junto, é nóis, a gente se vê no, no próximo vídeo aí, que eu quero falar um pouco da Jinchi, no próximo vídeo eu vou falar dela, que tá tendo uma, polêmica aí, sobre a personagem, falou!